E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toros, trazendo pra vocês mais um vídeo de Apex Legends Mobile. Vamos aqui, ranqueadazinha, elo platina e jogando solo, tá? Aleatório na verdade, né? Melhor dizer. E onde é que esses caras querem pular aqui, velho? Não me trola, pelo amor de Deus, galera. Vamos passar aí. Onde é que essa turma vai, velho? Você tá maluco, mano. Vamos arrombar todo aqui nesse mapa aqui, é pra me lascar. Se eu quero, é possível cair aqui dentro. Boa. Arma lixo, lixo, lixo. A2X não quero não, sério mesmo. Mas eu vou aceitar a granada. Preciso recarregar meus escudos. Eita, lasqueira. Calma, 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 filhinho. Boa, peguei os três aqui? Não, peguei os três, mas tá bom. Ajudei, pelo menos, né? Tira aqui, tira aqui, tira aqui. Como é que... Usar aqui o portalzinho da Rache. Só um minutinho, família. Lagou pra caramba. Cadê o outro? Nossa, maluco. Você tá maluco? Que isso, gente? Eu não tenho munição mais, velho. Ah, vou fazer essa... Vou cometer essa loucura aqui, galera. Tem um replicador chegando. Recarregando. E vamos jogar assim. Eu vou fazer essa troca de mira aqui, que eu acho que não tem nem mira melhor aqui mesmo. Postio bem aqui. Vem pegar o presente de aniversário. Inimigo, galera. Morreu, morreu os dois. Caraca, maluco. Recarregando. FIT FENIX, aqui. Recarregando. Recar... Coronha de fuzil de precisão. Aqui, nível 3. Agora veio, hein? Agora veio o que eu queria. Eu gosto de usar o ult da Rage pra rushar, tá ligado? Porque ela ajuda se eu quiser voltar depois da treta, tá ligado? Tipo... Tô lascado, quero voltar, entendeu? Ela ajuda daí. Ó. Aqui, ó. Agora tô sem ult. Deu muito, velho. Peraí, 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 peraí. Concentra. Ótimo. A minha suprema está pronta. Cadê? Não, não, não. Caraca, eu nubei muito agora, mano. Ótimo. Toma. Tô atirando e acertando. Tô atirando e me acertando. Tô atindo o muro. Hostil bem aqui. Enviando o meu holograma. Preciso recarregar meus escudos. Tô atirando e me acertando. Fazendo cura a ti. Tá, levando o tiro. Olha galera, olha, 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 olha. Calma aí, família. Calma aí que eu preciso ajudar aqui. Vou puxar nos caras aqui, hein. Aqui tem um, aqui tem um. Cadê esse cara, viado? Ui, roubou tudo. Calma, 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 calma. Nossa, mano, mentira que ele me matou primeiro, velho. Não, galera, isso é mentira, mano. Tem uma lifeline derrubada também, velho. Aí é foda. Acabou. Aí acabou a partida, fio. Porra, é isso, mano. Todo mundo aqui. Era fácil de ganhar, velho. Só se o cara carregar pra nós, mano. Aqui eu rateei, velho. Aqui eu nubei demais, família. Ah, eu nubei demais aqui. Eu só preciso me curar aqui. Eles não me viram aqui, velho. Suprema tá pronta. Fazendo contato aqui. Ih, caraca, mano. No meio demais. Eu tava de líder de eliminação, velho. Felizmente. Mas deu bom, deu bom. Melhor do que eu imaginava. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí no bem no final. Eu rateei ali, mano. Mas eu tava meio que tendo uma alagada, velho. O servidor desse tá dando uma alagada meio charopinha, tá ligado? Eu não tô curtindo isso. E... Dei bastante dando no cara ali. Sei lá, meio estranho. Mas beleza, enfim. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não deixe de dar o seu like, comentar aí. Qual a próxima lenda. Enfim, o tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal de Apex. E compartilhar com as pessoas possíveis. É isso. Tamo de ter nóis. E falou!